Hoje pelo mundo vamos encontrar Seres fatigados, cheios de amargor Que alegria existir e reanimar Corações magoados, distribuindo amor Um pequeno ato pode confortar Ao desesperado, dando-lhe valor E com muito tato, vamos abrigar Ao viajor cansado, dando-lhe calor Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Se é triste o dia, inspira e fervor E com fé segura, espalha e a luz Oh, quanta alegria, quanta fé e amor E quanta ternura, o bom falar produz Um pequeno ato, pode confortar Ao desesperado, dando-lhe valor E com muito tato, vamos abrigar Ao viajor cansado, dando-lhe calor Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Hoje pelo mundo, vamos encontrar Seres fatigados, cheios já marcou Que alegria existe E em animar, corações magoados Distribuindo amor Se é triste o dia, inspira e fervor E com fé segura, espalha e a luz Oh, quanta alegria E quanta fé e amor E quanta ternura O bom fala produz Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Luz espalha em todo o seu caminho E com o outro da Elis, distribuindo luz Dai vossas bênçãos com profundo carinho E com o outro da Elis, distribuindo luz Vamos espalhar em todo o seu caminho E com o porto da ilícita, eu tenho todos Daí nossas pensões com o profundo carinho E com o porto da vida